Toda casa de pobre tem campainha. Não, não. Cachorro. Cachorro é a campainha do pobre. Ô, de cá! Pois não? A visita mal chega em casa e já começa a latir. Visita deve estar chegando. Nós coloca cuidado, cão bravo. Mas é mentira, que se um mala pular o muro, ele é o primeiro a sair correndo. Eu tava aqui pensando, né, gente? Cachorro de rico adoece toda semana. Os daqui de casa nunca adoeceu. É nós que adoece e eles que cuidam de nós. E eu tô cansado de sair na rua e ver cachorro grudado um no outro. Que pouca vergonha! Sai daqui, cachorro! Tinha que ter um trem pra resolver isso. Se eu ganhar, não vai ter mais nenhum cachorro namorando na rua. É verdade! Eu vou fazer um motel pros cachorros. É verdade! O único cachorro que vai namorar na rua é o Osvaldo. É verdade! O que é verdade? O que é trem?